André, como você viu a atuação do time hoje, ganhamos de 3x0 e você, foi o nome da partida na minha opinião, fazendo dois gols? Não, é importante, acho que, mais do que importante, meus dois gols foi a vitória hoje, porque a gente fez valer o mano de campo que é em casa, né? E a gente sabe que no brasileiro a gente, quando tá jogando em casa, tem que vencer, Chapecoense é um adversário difícil, que vai tirar pontos de grandes times aí, então a gente fez nosso dever de casa hoje. André, e outra coisa que eu queria te dizer, não sei se você sabe, mas você chegou à marca de 15 gols hoje no ano pelo esporte e você se igualou ao Diego Souza na artilharia do time. Isso pra você, que é o camisa número 9, também é uma marca importante, né? Ah, graças a Deus, né? Tô vivendo um grande momento. Tô vivendo um grande momento a gente tá, né? André, só queria enfatizar mais uma, apenas uma coisa, não quero tomar seu tempo, enfim. Além de você tá fazendo os gols, você tem ajudado muito o time, correndo muito, inclusive tem se destacado pelas marcas aí. Então, o grupo só quer te parabenizar. Não, acho que hoje no futebol o atacante não tem só o que fazer gol, tem que ajudar, tem que marcar, tem que ajudar a equipe toda e eu tô procurando fazer isso. E quando você trabalha, você busca, tá focado, as coisas acontecem. Então, acho que isso aí é trabalho, é treino e graças a Deus os gols estão surgindo também. Com certeza, muito obrigado, André. Esse foi aqui o André, atacante número 90 do esporte e nosso artilheiro no ano e com certeza uma grande pessoa. Tchau, tchau, amigos do esporte. É nóis, PST, esporte tudo. Tchau, tchau, tchau.